Hoje eu estou em apenas um bloco do Minecraft Ben 10, porém nesse apenas um bloco só vai ter novos Omnitrix pra eu estar jogando E nesse apenas um bloco também teremos várias e várias ilhas, onde cada uma dessas ilhas é um desafio pra eu estar passando Até eu chegar no último desafio que é simplesmente derrotar o Malware, que é um mega vilão de Ben 10 Omniverse Então bora lá que o desafio de hoje vai ser muito irado Então bora lá rapaziada que estamos aqui no nosso apenas um bloco E vai ser um desafio bem difícil, até porque cada uma dessas ilhas tem um desafio e ali no final eu vou ter que simplesmente derrotar o Malware Que é um inimigo muito poderoso de Ben 10 Omniverse E eu não tenho muito tempo pra perder, então eu já vou começar aqui ó, quebrando esse bloco aqui pra conseguir pelo menos aumentar a minha ilha E já veio até um baú rapaziada E como eu não sou bobo galera, eu tô com um pouco de medo de perder esse baú, eu vou tentar fazer tipo uns blocos assim pro lado Será que eu consigo? Eu acho que não vai dar galera Hum, então o baú é só quebrando, será que dá pra eu abrir? Uh, dá pra eu abrir! E se liga galera, aqui no baú já tem um Culeiro Trix, que é um Omnitrix diferente Tudo bem que é um Omnitrix meio peculiar né, já fala pelo nome, mas é um Omnitrix, é um começo Tá, então agora que eu já peguei aqui o relógio, eu vou tentar quebrar o baú, porque o meu medo era quebrar e os itens caírem lá embaixo Ó, e não cai, ufa! Então eu só abri o baú à toa, meu Deus do céu Tá, então vamos marcar aqui o bloco do meio Que pelo menos agora a gente tem uma marcação E eu já vou aproveitar e limpar meu inventário galera Pra gente tá testando o Culeiro Trix Que é um Omnitrix que me dá alguns aliens até E é uns aliens bem peculiar, tipo o Duasvara Que no caso é o Quatro Braços bem magrinho O Birracoide, o Birrachacoide Que é o, sei lá, o Insectoid anãozinho Mas também tem aliens bons Tipo esse cristal aqui, o cristal é realmente muito bom e poderoso galera Então pelo menos eu já tenho um Omnitrix Cara, como eu já tenho um Omnitrix mano, aqui tem o Ben 10 normal E lá em cima tem a Gwen, pra lá tem o Ben 10 mil Eu acho que a parte mais sábia é eu falar com o Ben 10 aqui ó Porque ele tá mais perto, então eu vou pegar bloco aqui Talvez eu tenha até um alien rápido pra tá pegando esses blocos melhores Tipo o DCLR8 Tá, eu não sei o que que ele tem né Mas se ele quebrar mais rápido aqui os blocos já ajuda É, ele quebra um pouquinho mais rápido Mas tá ótimo ó, tem outro baú É, só que dessa vez não veio Omnitrix galera Então eu vou ter que continuar quebrando aqui Pra pelo menos ter bloco pra ir pra próxima ilha E também aumentar um pouco a minha ilha Até porque rapaziada, não dá pra eu ficar sobrevivendo em 4 bloquinhos né Não dá, uma hora eu vou cair Então é bem melhor eu aumentar essa ilha antes de tudo né Antes que isso aconteça Então deixa eu fazer aqui uma Crafting Table Coloco a Crafting Table aqui E agora todas essas madeiras que eu tenho Que no caso é só duas Eu vou transformar nesses bloquinhos aqui Que aí vira 12 pelo menos Porque era 8 madeiras, eu transformei em 12 Porém eu vou aumentar a ilha com bloco de terra mesmo galera Eu não vou gastar essas madeiras Eu vou guardar a madeira pra ir lá pro outro lado Então eu só vou aproveitar aqui pra aumentar um pouquinho a ilha E o bom que eu vou quebrando mais bloco Eu posso pegar até mais madeira Então essa madeira vai tudo multiplicar Pra eu ir até a ilha do Ben 10 normal né Que é a do Ben 10 ali de supremacia alienígena Então beleza, vamos só aumentar aqui um pouquinho a nossa ilha E perfeito, tá num tamanho razoável Agora eu vou pegar todos esses blocos aqui que eu consegui Vou transformar em tábua de carvalho Pra transformar em laje Agora eu tenho 30 com mais 12 Eu tenho 42 lajes Com 42 lajes galera Eu tenho quase certeza que eu consigo chegar à ilha do Ben 10.000 Ainda mais com o XLR8 que vai fazendo a ponte bem rápida galera Eu posso até dar uma erradinha aqui Mas ele faz a ponte muito, muito rápida mesmo Olha, eu já tô vendo aqui a ilha E perfeito, ó Consegui chegar aqui na ilha do Ben 10 Então vamos ver o que ele vai falar pra mim Até porque ele é um NPC aqui que vai me passar alguma coisinha Olá Crazy Infelizmente meu Minitrix não está funcionando E eu preciso de sua ajuda Um robô atacou a cidade E eu preciso que você derrote pra mim Pô, se o Ben 10 tá pedindo vai ser uma ordem né É claro que eu vou derrotar o robô Então bora lá Ben 10 Nossa galera, fui teleportado E o robô já tá aqui na minha frente mano Que isso Tá, vamos me transformar aqui E como eu falei, já que o cristal ele é bem forte Eu vou me transformar no cristal Deixa eu ver se eu consigo acertar esses robôzinhos Tá, vou acertar aqui esses robôzinhos primeiro Vou tentar derrotar eles Derrotei o primeiro Vamos tentar ali derrotar o segundo Nossa Uau, derrotei Olha que tá bem longe E agora só sobrou o robô-chefe mano Vamos lá moleque Vamos lá derrotar o robô-chefe mano Pode vir aqui pro final da ilha meu parceiro Que você não vai nem conseguir me acertar cara Cara, esse robô-chefe tá bem fraco galera Eu acho que eu vou até trocar de alien Eu vou derrotar ele usando faísca mano Porque com faísca eu taco fogo nele E agora que ele tá pegando fogo É só eu arrebentar Nossa, ele é forte sim galera Ele é muito forte mano Tá, vira outro Eu tenho que virar um alien agora que tem regeneração Será que o Ultra L tem? É, o Ultra L tem regeneração Beleza, perfeito galera Nossa mano O único problema é que eu vim aqui sem nenhuma espada cara Que isso mano Tá, pelo menos eu tenho comida aqui pra regenerar Tá, agora que eu tô regenerado Nossa, ele é muito forte galera Ele é muito forte mano Caraca, ele é muito forte cara Eu subestimei ele Eu realmente vou ter que jogar de cristal Toma de cristal Consigo acertar pelo menos ele de longe Tô acertando ele de longe Toma Tô acertando ele aqui Caraca, ele não dá dano no cristal galera Ele não dá dano no cristal mano Ih, achei a fraqueza do robô moleque Nossa galera Pior que ele dá dano sim no cristal mano Ele dá muito dano no cristal Tem que tomar cuidado Tá, eu vou tentar só acertando ele de longe aqui E com esse poder pelo menos eu acho que eu vou dar um daninho cara Nossa, mas esse robô deve ter muita vida Que eu já acertei muito ele Beleza Será que eu tenho algum alien que tem um poder mais forte ainda? Ou um alien que seja mais forte do que o cristal? É porque eu tô acertando muito esse robô Ele tá ali ó, ileso ainda mano Tá, eu vou trocar então de alien Sarnenton não Qual aqui eu tenho? Descer ele 8 Fantasma asmático Uh, eu posso vir aqui no fantasma asmático E uso o assustar Calma, volta pra dentro Beleza, o robô tá bem aqui Eu vou atrair o robô pra cá Eu acho que daqui de dentro ele não me acerta É, eu tenho certeza Ele tá doidinho ali fora Ele não me acerta daqui E daqui eu uso o assustar Toma Tomou dano Beleza, mas eu tomei dano também Tem que tomar cuidado porque as garras dele me acertam até daqui de dentro Mas eu acho que se eu dar mais um assustar galera Eu consigo derrotar esse robôzão cara O problema galera é que o Culeiro Trix Ele é o pior Mini Trix de todos mano Ele é muito, muito, muito fraquinho Por isso que eu tô tendo toda essa dificuldade pra derrotar simplesmente esse robô Mas acertei aqui mais um assustar Eu não sei se eu vou conseguir derrotar ele com mais um assustar não galera Mas talvez depois eu viro de novo o cristal E vou PVP Porque eu acho que eu já dei bastante dano nele Mesmo ele sendo bem grande Vamos lá, mais um assustar Tomou Beleza Vou tentar virar aqui agora o cristal Ai, virei o errado Beleza, vira aqui o cristal Tá, e vamos ver se agora eu consigo acertar ele É que o cristal eu não consigo sair da casa Pronto, agora eu consigo Cristal Toma, 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 toma Tá, tô acertando Mano, ele não consegue acertar o cristal direito galera Eu acho que o único jeito de eu derrotar esse robô É ficar aqui debaixo dele batendo com o cristal cara Só que meu dedo já tá cansado muito mano Esse robô tem muita vida rapaziada Tá, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar ele Pode demorar um pouco Mas eu sei que eu vou conseguir derrotar em algum momento Dois mil anos depois Ufa Consegui derrotar ele e ainda ganhei muitos blocos de ferro Que isso hein Ufa Voltei galera E aí Ben10 Consegui concluir O que você tem pra falar pra mim meu rei Muito bem Crazy Você conseguiu derrotar aquele robô Tem um presente ali no baú Como pagamento Mas eu fiquei sabendo Que a Gwen precisa da sua ajuda Ai, 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 ai galera Acabei de ajudar um Tennyson E eu vou ter que ajudar outro Que isso Tá, mas eu quero saber do meu pagamento Então tá aqui nesse baú Beleza Uh, Alter Tricks Prototipo galera Outro Minitrix Diferente cara Só que esse Alter Tricks Aqui já é bem melhor Até porque ó Tem esse daqui que é o Chama Que é o Carbonator Ele é muito, muito forte Aí tem o Quatro Braços Que tipo ao invés de ser uma raça guerreira Ele é uma raça pacífica Até porque esse Omnitrix É o oposto do que os Alen são Como o Quatro Braços é guerreiro Aqui ele é pacífico E por aí vai Que nem tem o Scaramujo aqui Tem o Diamante que é o Carbonete O Ultra M Que é o Ultra T Que é uma caixa Então é desse jeito galera É tudo oposto Mas a única coisa que eu realmente não tenho galera É comida mano Eu tô começando a ficar escasso de comida E pelo que eu tô vendo A Gwen tá lá em cima Muitos blocos de distância Então eu vou virar aqui o XLR8 Que eu acho que ele continua sendo rápido Ele é bem rápido E vou continuar quebrando os blocos aqui galera Porque eu vou tentar Além de aumentar essa ilha Eu vou tentar conseguir blocos Pra ir pra próxima ilha E também conseguir comida Até porque viver sem comida No mundo do Minecraft Não dá rapaziada Aproveitar também que eu peguei bastante ferro E vou fazer alguns equipamentos básicos Tipo aqui um machado Que eu posso precisar E uma espada Agora eu consigo quebrar aqui a madeira muito rápido E eu também tenho a espada Pra me defender no próximo PVP Então beleza Eu vou ficar quebrando aqui Até vir alguma coisa boa Seja comida Ou até eu ter blocos o suficiente Bom galera Consegui aqui vir mais um baú E nesse vem um pouquinho de comida Vem um pouco Mas tá valendo Mas além de eu ter conseguido aumentar aqui a ilha Eu acho que eu já tô com muitos blocos Eu acho que é o suficiente Pra eu subir até lá Então eu vou me destransformar aqui E vou fazer tudo em tábuas de carvalho mesmo Tábuas de madeira no caso Nessa daqui Eu não vou fazer isso galera Transformar em laje Até porque tá pra cima A ilha da Gwen Então se eu transformar em laje Eu não consigo chegar lá não Então eu vou subindo aqui No modo padrão mesmo Tipo Skyros galera Só que quem joga Skyros Nunca vai subir a ilha Que nem eu tô subindo aqui né Até porque eu tô Enferrujado Se a pessoa for subindo Dessa velocidade aqui Já era Derrubada da ponte mano Mas eu vou subindo aqui Até chegar na ilha da Gwen Que é uma ilha Que tá muito longe até mano Tá mais longe Do que a ilha do Ben 10.000 Mas beleza Vamos subir aqui na ilha da Gwen Já tô começando a ver aqui A ilha da Gwen Deixa eu só completar aqui E perfeito Ponte feita E aí Gwen Tennyson O que você tem pra falar pra mim Olá Crazy Fiquei sabendo que você derrotou O robô gigante Como você é forte o suficiente Posso te pedir uma ajuda O monstro está dominando o deserto Derrote que eu irei te dar Um novo Omnitrix Hum rapaziada O novo Omnitrix é bem interessante hein É óbvio que eu vou aceitar esse desafio E meu Deus Fui teleportado de novo Então quer dizer que esse é o monstro? Simplesmente o mutante Já tá vindo pra cima de mim Ai ai Beleza Quatro caminhos Tá galera Eu escolhi esse alien Por conta da regeneração dele Deixa eu pegar aqui Boa Tá Peguei a espada de ferro Vamos Não vou deixar você invocar mais não Beleza Vamos lá Quatro caminhos Cara eu acho que quatro caminhos Consegue derrotar ele Meu Deus Ele é muito forte Ai Tá ele dá um dano legal Mas a regeneração desse alien É muito boa Ele não é tão forte Tipo um quatro braços Mas a regeneração dele Salva muito Ó derrubei ele uma vez Beleza Ele vai ter que levantar Pra eu derrubar ele outra vez Galera Levantou Calma aí Que quando ele tá brilhando assim Ele não toma dano Boa Agora posso bater Nossa senhora galera Agora ele ficou mais forte Tá Mas eu vou conseguir derrotar ele Beleza Derrotei mais uma vez Ele tá na última vida galera Última vida dele mano Vai levanta Levanta fiote Boa parou Tá parando de tremer Nossa senhora Agora ele tá bem mais forte mesmo galera Cada vez que ele cai Ele levanta mais forte Mas também essa é a última vida dele Vamos lá Vou conseguir derrotar Ai perfeito galera Consegui derrotar Esse mutante mano Um mutante zumbi Do deserto cara A missão completa E como a missão foi completa Eu retornei aqui A ilha da missão E aí Gwen O que você tem pra falar pra mim agora Consegui derrotar aquele monstro Que estava no deserto Muito obrigada Crazy Como prometido Pode pegar o seu presente Ah então quer dizer Que o meu presente Tá aqui nesse baú galera E olha É um super Omnitrix Definitivo Outro Omnitrix Exclusivo Dessa Adam Rapaziada Tá Esse Omnitrix aqui Já é muito cabuloso galera Muito cabuloso mesmo Até porque tipo Ó Ele tem o fogo fator Nomossauro Friagem Todos os aliens aqui Do supremacia alienígena Mas ele também tem tipo Aliens do Omniverse Tipo grava ataque Com a sua forma suprema Que é muito louca E também tipo Tem o quatro braços Quatro braços supremo Que é bem bizarro Olha isso velho E muitos aliens supremos diferentes Tipo o estrela polar supremo Que é um dos supremos Mais fortes de todos Cara eu vou usar o estrela polar supremo Mesmo ele sendo lentão Porque ó Toma A aranha aqui ó Vai ser derrotada facinho Com apenas dois tapas E meu Deus A ilha tá cheia de monstro Cheia de monstro não né Tem apenas um creeper Tá mas eu vou derrotar aquele creeper Antes que ele faça algum mal Pra minha ilha Toma Nossa um tapa Com a espada foi um tapa No creeper rapaziada Só que agora temos um problema né Só tem a ilha do malware Onde tá cheia de monstro ali E também a ilha do bem 10 mil Eu particularmente não sei Qual vai ser mais difícil A do malware Ou a do bem 10 mil A coisa boa é que derrotando aquele mutante galera Eu consegui simplesmente 16 cenouras Que vai me ajudar muito Cara eu tô sentindo que isso daqui vai dar ruim Então eu vou fazer até uma proteção assim galera Eu vou fazer uma proteção assim Pra nenhum monstro dali me atacar Pronto eu tô protegido E agora eu já vou começar a puxar as pontes Pro bem 10 mil galera Eu acho que os blocos que eu tenho Não são o suficiente Mas talvez eu consiga chegar lá galera Eu acho que vai ser o suficiente sim Eu tenho 17 blocos E a ilha do bem 10 mil Já tá bem aqui na frente cara Eu acho que esses 17 blocos Vai ser mais do que o suficiente Pra eu conseguir chegar na próxima ilha Ó vamos ver Tá acabando aqui os meus blocos É eu acho que não vai dar não galera Porque eu não tô nem vendo a ponta É não dá não Mas eu tenho mais blocos aqui Eu tenho mais 32 madeiras né galera É óbvio que daria né Com certeza daria pra eu chegar aqui na ilha do bem 10 mil Perfeito bem 10 mil Qual vai ser a última missão Antes de eu ir pro desafio final Veja que você está ficando forte garoto Então eu tenho um desafio para ti Derrote o Kevin 11 Que eu irei tirar um belo presente Ai galera Eu sabia que no bem 10 mil Eu ia vir algo difícil mano Simplesmente o Kevin 11 Bom mas se com o Culeiro Trix Eu aceitei o desafio do bem 10 E depois com o Alter Trix Eu aceitei o desafio da Gwen Com certeza eu vou aceitar o desafio do bem 10 mil Então bora lá Bem 10 mil Nossa galera É simplesmente o Kevin 11 Supremo Cara Ele já tá aqui na minha frente Tentando me atacar Mas pra derrotar ele mano Eu quero usar um alien muito da hora Tipo um Gosma Supremo Nossa Que da hora o Gosma Supremo Deixa eu ver a regeneração Ó Deve ser bem alta cara Será que é o suficiente Para eu derrotar o Kevin 11 Vamos ver Nossa Ele dá dano mas eu regenero hein galera Ele dá um dano mas eu regenero Caraca O Gosma Supremo é muito roubado velho Que isso mano O Kevin 11 dá um dano mas eu regenero absurdamente Só que eu acho que eu não devo dar muito dano né galera Eu com certeza não devo dar muito dano É Ele consegue subir aqui Deve conseguir subir aqui Deixa eu tentar subir em cima de uma árvore E eu vou trocar de alien galera Boa Aqui ele não sobe É aqui você não sobe Eu seu bobo Fica aí ó Tá vendo que bobão Beleza Vamos ver então aqui outro alien mais forte que eu tá usando Um cromático Supremo Nossa Esse daqui é como galera Esse daqui é da hora demais hein Esse daqui é da hora demais hein Toma Nossa E olha a resistência do cromático Supremo velho Espero que ele tenha força para derrotar mano Até porque eu tô tomando dano Mas ele tem muita de resistência cara Mas a força com certeza deve ser maior Ai quebrou Deve ser maior do que a do Gosma cara Com certeza é maior do que a do Gosma Tá mas o problema é que o Kevin 11 é muito poderoso galera Uuuuh Uuuuh moleque Consegui derrotar o Kevin 11 usando o cromático Supremo cara Tive que usar dois aliens supremos Mas eu consegui derrotar ele Estou de volta Bem 10 mil E aí meu rei Consegui derrotar o Kevin 11 Ele é bem poderoso Tipo muito poderoso mesmo Mas eu consegui derrotar Então qual é a boa de agora Muito bem jovem Você conseguiu derrotar o Kevin 11 Porém o seu próximo desafio vai ser o mais difícil de todos Vou te dar algo que talvez te ajude a vencer Se o Ben 10 mil quer me dar algo que me ajude a vencer Deve ser algo muito poderoso Beleza Ben 10 mil Quero conferir Provavelmente tá nesse baú aqui Meu Deus do céu Rapaziada Simplesmente o Omnitrix modelo X Que isso Pra quem não tá entendendo Esse Omnitrix aqui Todos os aliens Tem poderes do alien X Olha esse quatro braços que insano O diamante platina Cara tem muito Olha isso mano Muitos e muitos aliens Muito da hora Cara Que isso moleque Tá eu acho que eu consigo derrotar o Malware usando esse daqui Eu acho que eu consigo Ó acelerado Estrela Espasmas Ó o fantasmático Que da hora mano Besta nebulosa É o besta Só que eu não enxergo Então nem compensa usar E por último Massa X Que é o Massa Cinzenta Cara Que bizarro mano Beleza cara Beleza Vamos lá Que eu acho que agora Eu estou pronto Pra derrotar o Malware mano Daqui eu não consigo ver o Malware galera Então eu vou puxar um pouquinho Mais de blocos Eu tenho que tomar cuidado Porque o Malware pode atacar a distância Mas eu vou puxar aqui uns blocos pra cá Só pra ver se eu já consigo enxergar o Malware Vamos ver Eu ainda não tô enxergando ele Tá galera Agora só tem apenas Dez blocos agora E ó Tô vendo o Malware Nossa Olha o Malware ali na frente cara Cara Será que eu tenho Tem um alien que eu quero usar Pra enfrentar o Malware mano Será que tem aqui Aqui ó Aprimorador Celestial Que é simplesmente Ultra T Do Alien X Pra quem não sabe O Malware é da mesma raça Do Ultra T Que é o Mecha Morpho Galvânico Algo assim se eu não me engano Então eu quero tá utilizando Esse alien aqui Pra tá conseguindo enfrentar o Malware Só que pra eu chegar lá galera Eu acho que eu vou ter que usar Um alien que voa mano Senão o Malware vai chegar Me atacando que nem doido Será que Ó o Fogo Estelar voa galera O Fogo Estelar voa Então eu vou tentar voar Até mais ou menos ali em cima Beleza Tô voando Tô voando Tô voando Tá Eu quero cair aqui em cima Cair aqui em cima Ó o Malware já notou minha presença galera Ele já notou minha presença Eu vou virar aqui Aprimorador Celestial Nossa Esqueci minha espada galera Tá mas eu acho que eu consigo fazer uma aqui Rapidão Na real não vou nem fazer uma espada galera Vou fazer até mais Porque o Malware vai ser muito forte Então eu vou fazer aqui Quatro espadas Que eu acho que é o suficiente Pronto Quatro espadas feito E vem a Malware Vem a Malware Vamos ver se ele é forte Nossa ele é muito forte galera Ele é muito forte Mas eu regenero Mas ele é muito 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 forte Beleza Caraca Mulher Cote Tem que tomar cuidado Sai Nossa eu achei que eu tinha derrotado ele Ele virou maior galera Que isso Olha o dano do Malware mano Nossa ele tá bizarro Ele tá bizarro Ele tá bizarro Ele tá bizarro Sai 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 Nossa Galera O Malware derrotou Esse é o Minitrix Ah não Eu vou ter que ir com o Alien mais forte Eu vou ter que ir com o Alien mais forte Pra derrotar o Malware cara Ele é muito forte Tá Eu vou aproveitar esses 18 blocos aqui Que eu tenho E eu já vou escolher aqui meu Alien mano E eu acho que eu vou de quebra estrelar Ih Virei o diamante Não não quero não Quero esse daqui ó Quebra estrelas Nossa mano Tá talvez com esse daqui eu derrote o Malware hein Eu perdi meus blocos Eu perdi meus blocos Galera eu equipei por cima sem querer Vou ter que ir só com esses blocos que eu tenho aqui cara O bom é que o 4 braços pula muito longe Então talvez isso faça eu chegar até o Malware Tá mano Eu não vou perder de novo não galera Não vou perder de novo Até porque eu só tenho 3 vidas galera E eu já perdi uma Ou seja Eu tenho só mais 2 vidas E eu não quero perder mais nenhuma Agora eu quero ganhar Sem perder nenhuma vida cara Virou desafio pessoal Tá Com esses blocos aqui realmente não é necessário Pra eu chegar até o Malware Ah tá aqui os blocos Eu joguei pra fora mano Caraca Nem tinha me ligado nisso Tá mas eu acho que usando apenas 8 blocos galera Eu já consigo chegar até o Malware hein Será que com 8 blocos eu chego até o Malware É galera Eu ainda não chego Eu vou puxar mais Tá eu acho que com isso daqui eu chego hein Com isso daqui eu chego Só pra ter certeza eu vou colocar um baú Ih eu não consigo nem colocar o baú galera Só se eu colocar aqui em cima Puxo pra cá e coloco o baú Coloco outro baú Perfeito Já vou pegar minha espada E vamos Malware Vamos Malware Agora você não vai ter chance moleque Toma Nossa um tapa Um tapa moleque Que isso Nossa o 4 braços é bizarro galera Bizarro de forte mano Que medonho véi Que isso Um tapa moleque O 4 braços achou que é o Saitama Nossa Que isso moleque Por essa eu não esperava mano De verdade eu não esperava Até parou de te ouvir mano Caraca véi E se liga Eu consegui ganhar ainda um traje do Malware cara Que nem é tão forte assim Meu Deus do céu O Malware é mó forte O traje dele é mó fraco Bom galera Mas eu consegui zerar o apenas um bloco Usando apenas os novos Omnitrix Então se você gostou desse vídeo Deixa o like Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo